Confiram agora no programa Radar da Notícia os destaques da semana. Um homem de 59 anos ficou gravemente ferido após sofrer uma queda de quase 2 metros de altura quando estava na carroceria de um caminhão. O fato aconteceu por volta das 16 horas numa fábrica de churrasqueiras localizada na BR-376 em Sarandi. O Cigate prestou todo o atendimento necessário e encaminhou o Sr. Leonidio Martins Penha para o Hospital Metropolitano de Sarandi. Um fato que chamou a atenção foi quanto a esta casa localizada na rua Francisco Fernandes Cara, também no Parque Alvamar, que foi totalmente invadida pela água da chuva, que estragou móveis e chegou inclusive a derrubar um muro que na queda quebrou a perna de um cachorro. Na ocasião, uma vizinha já alertava que toda vez que chove é preciso colocar um latão tampando partes do portão. Quando chove, agora, quando chove a gente não tem sossego mais. Tem que colocar o latão no portão e ficar vigiando, porque nunca se sabe, o negócio está feio. Os moradores, então preocupados que isto viesse a se repetir, colocaram uma chapa metálica de um metro no portão. Porém, com as chuvas registradas no dia 9, o fato veio a se repetir. Reparem nas imagens, que a chuva tem início e em pouco tempo, mesmo com a proteção, a água invade o quintal, sendo necessário retirá-la com um balde. O vídeo foi enviado pela moradora da residência e telespectadora do radar da notícia, Alessandra Alegre. Continuem vendo as imagens e tirem suas próprias conclusões. Seriam essas condições dignas para os moradores? A polícia civil de Maringá prendeu na tarde de quarta-feira a desempregada Tayla Cristiane da Silva Sabino, 20 anos, acusada de envolvimento na morte do caminhoneiro Jair de Melo, 64 anos, que foi encontrado morto dia 18 de janeiro de 2013, por volta das 13 horas, em sua residência, na rua Alcedina Francisco Dauti, no Conjunto Itatiaia. Tayla costumava frequentar a casa do aposentado para programas amorosos e, no dia do crime, planejou com o namorado, Joarci Paulo Cavalheiro Júnior, 29 anos, que é foragido da Justiça de São Paulo, roubar o caminhoneiro. A jovem, então, foi até a casa e, momentos depois, abriu a porta para o comparsa, que matou o senhor Jair de Melo com uma gravata e, logo em seguida, tentaram fugir com o veículo da vítima carregado de objetos, mas o alarme disparou.